Aí pessoal, agora para entrar para o clube do acampamento o cara tem que trazer umas pedras aí, olha ali, olha os do Bruno aí, já tem mais três, pronto, nós vamos fazer um grau na churrasqueira e nós vamos fazer aqui depois um negócio que vai ficar massa hein Bruno, vai ficar show hein cara, vamos fazer um trem diferenciado aqui do de lado, espere hein, só pela armação ali vocês já vão ver. E o fogo aqui está aqui, nós já queimamos o lixo, demos uma limpada, um grau para deixar tudo limpo para a próxima vez que está tudo no grau. Aí gurizada, olha lá o tamanho da pedrinha, rapaz essa deve fazer a parede da casa já, isso aqui o Bruno já pediu arrego já, o cara acha que não, mas isso aí pesa que nem um, uia, gurizada só para vocês tenham ideia do tamanho dessa pedra, ó. E aí Bruno, cansou? Muito suave. Aí nós vamos remodelar nossa churrasqueira no próximo acampamento e vamos fazer um sistema ali de assar uma panela de ferro ali, tipo o caldeirão das bruxas. Olha aí que coisa massa, batizada hein Bruno, você aí olha, show de bola. Pegou, nossa, vem cá, o que que é? Será que é outra pirapitinga? Tá aparecendo. Vem cá, uia, que força cara. Forte, isso que eu travei o molinete, tá puxando o caiaque. Rapaz do céu, uia, ó, cadê, eu quero ver sua cara, quero ver sua cara, rapaz, ó, uuuuh, escapou cara, outra pirapitinga, brigou bonito, escapou na flor d'água, deu pra ver ela. Micuda bonita até. Tá bem ali na flor d'água né, firma aí que eu vou quebrar o galho. Ah, ela tá lá no galho de trás, ó, sem vergonha cara. Eu acho que ela passou por baixo daquele pau aí né. Onde ela tá aqui ó. Consegui, tá bem aqui, só que ela tá embaixo desse pau, vou ter que puxar ela por aqui. Pera aí. Vamos lá, uia, bonita cara. Bonita, pera aí. Bonita, vamos na mãe aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui na manha. Ah, ela deu. Caramba, Bruno. Acho que é melhor aí. É, é melhor, vou ter que, não, ela deu, ela deu uma volta nesse pau aqui também. É, pera aí. É. Pronto. Cadê? Sem vergonha cara. Ó, tá aqui ó, tá bem desse lado, eu não quero passar meu remo, porque ela pode cortar nessa fibra dele de carbono. Ah, ela tá aqui ó, ela tá, ela tá, ela tá dando duas, aqui, sem vergonha, ela não tá deixando eu pegar a linha, pera aí Bruno, que eu já sei, eu vou ver onde está a linha aqui pro baixo, eu já vou passar ela, levanta aí a linha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pode ir recolhendo aí na mãe, pode ir recolhendo. Pera aí, pera aí. Agora eu vou pegar ela. Ah, garota. Pera aí, Bruno, solta um pouco de linha. Tá solta. Tá solta? Tá solta. Pera aí que eu vou ter que, consegue vir mais aqui pra eu poder te dar o peixe? Deixa eu soltar aqui que vai ficar mais fácil. Eu tô com o alicate aqui, quer? Quero. Pera aí, deixa eu soltar só um lado aqui, eu já grampei o alicate. Tá com a garaté quebrada sua aqui, você viu? Quebrou agora então. Pera aí. Pera aí. Aí, galera, ó. Pode ir aqui, viu, Bruno, né, cara? Aí, Bruno, ó. Mostra ela pra nós aí. Aí, a máquina. Coisa linda. Linda demais. E eu trabalho a criança, hein? Você tá uma doida, a bichinha se enrolou todo aí. Vai soltar ela ou vai medir? Vou medir ela. Vai medir? Então, beleza. Então, fechou. Eu vou soltar aqui a isca e você recolhe, que daí o quiznap ela vem, né? Pegou! Vem cá, garota! Nossa! Uia, 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 uia! Vem cá, vem cá, vem cá! Caramba! Que loucura, mano! Vem cá, vem cá! Vem aqui! Aí, ó. Tava bem na beiradinha. Eu joguei fora d'água e vim trazendo. Fora d'água eu joguei. Olha só, uia! Que coisa linda, gente! Caramba! Vem cá, vem cá! Não, não, não! Pra esse lado, não! Por que você quer ir desse lado? Você não tava desse lado aqui? Por que você tá indo pra aí agora? Nossa! Vem cá, garota! Vem cá! Vem cá, menino! Que linda, cara! É violenta, cara! Violenta, ó! Como que ela começa a nadar pra trás. E não se entregou ainda, não! A gente acha que ela tá se entregando, mas não se entregou ainda, não! Vem cá, garota! Pia, tava solto o meu alicate. Olha aí, galera! Olha aí, galera! Que coisa linda! E aí, parceiro? Mais uma? Mais uma aí, ó! Olha aí! Que linda! Pegou bem na beiradinha lá! Linda mesmo! Vamos soltar ela aqui! Aí! Olha aí, galera! Que coisa linda! Olha aí, coisa linda, parceiro! Linda, né? Olha aí! Vamos soltar ela aqui! É nóis! Pegou! Vem cá! Garota! Vem aqui! Olha! Bicuda! Bicuda bonita! Vem! Ó! Vem cá, menina! Pensa no bicho danado de escapar esse cara aqui! Calma, calma, calma! Você vai se machucar se você ficar pulando muito! Calma, calma aí! Aí! Ó, Bicuda! Vamos soltar ela aqui também! Vem ela ao mesmo tempo que ela é rápida para escapar e ela não gosta muito de ficar fora d'água! Aí! Olha aí, galera! Galera, ó! A Bicuda linda! Vem, bora! Pensa no bicho danado de escapar esse cara aqui, calma calma calma, você vai se machucar se você ficar pulando muito, calma calma, calma aí Vamos soltar ela aqui com ela, ao mesmo tempo que ela é rápida para escapar e ela não gosta muito de ficar fora d'água Aí galera, ó Pegou, nossa, vem cá, enroscou no pau aqui cara, bem aqui enroscou lá Nossa cara, olha o tamanho dela e olha onde está enroscada aqui, soltou, soltou, soltou aqui Caramba meu irmão, que que é isso, meu Deus do céu, é grande, é gigantesca Essa é vovozona, essa é vovozona, ela não consegue nem pular cara, de tão grande Segura varinha, segura, segura, vem cá, vem cá garota, vem cá, vem cá Nossa cara, olha o tamanho desse bicho, esse aqui para tirar ele da água vai ser briga tá Engoliu bem a isca Engoliu bem cara, forte, 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 e a linha está roçando na boca dela cara Tem que cansar ela aqui, torcer para ela não roçar mais a linha igual ela está fazendo agora Nossa, nadando para trás, peixe de nada para trás e aí é que ele ganha força Vem cá, vamos tentar trazer mais perto, eu estou sem meu passaguá, esqueci o passaguá Ai E para pegar no alicate é mais um problema Vem Nossa cara, é grande, essa é muito grande mesmo Essa daqui eu acho que vou ter que medir Vem cá Nossa Vem cá garota, vem cá Aí garota Caramba, peguei uma gigante aqui cara Grande é Nossa, grande cara Dá uma olhada no tamanho desse cara Olha o tamanho disso cara Aruanã cara Olha o tamanho dela Gigante cara, gigante, gigante Eu vou ter que medir esse peixe Eu acho que a gente vai precisar de um tanto assim de régua Vamos colocar ela aqui para ter pelo menos uma base Essa aqui é mais para a gente ter uma base Aí galera, o recorde mundial é 86 tá Então empatou Mas eu tenho uma Eu tenho uma Uma Aruanã Medida que eu não postei ainda De 91 Só com outra régua Que coisa linda né Muito bonita Muito bonita mesmo Linda, 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 linda Bonita né Brunão Galera, vamos fazer a soltura da criança Soltar ela aqui, tirar a raísca Mais uma vez com a top shot Acho que a top shot aqui é É a nossa campeã de bilheteria hoje Pegou todo mundo né Brunão Todo mundo saiu nele Ó, ó Calma, calma Eu vou te soltar Você tá livre Eu sei que você tá com uma vitalidade incrível Caralho que peixe Vê isso aí Brunão Deixa eu filmar daqui assim Que dá para ver que mostra você também Aí galera ó Que coisa linda ó Vou soltar ela ó Ó Ó E aí parceirão Massa demais né Por favor não bateu mais um recorde hein 86 É o recorde mundial cara Empatamos Logo, logo a gente chega lá Vamos que vamos Hora de ir embora Agora vamos fazer aqui um trenzinho O Bruno vai puxar a gente Estamos usando o motor da ideia 4 HP Motor Forte pra caramba Tá indo com o caiaque maco E eu e o Eu e o O Alicer Tamo com Eeeh pescaria boa essa O vídeo anterior né Mostra o início da pescaria E já é o O segundo vídeo E a gente voltando Olha só que legal gente Motorzinho 4 HP Puxando nós três ali ó Vai embora Pegada de bicho ali na praia Né Aquela prainha Isso aí é o percurso retornando Muito, muito bacana Pescar com esses caras Aí o Bruno né Vinha na frente Aí o Alistair logo atrás E eu Por último ali Passando aí Com bastante cuidado Nesse lugar Muito galho Corredendo um pouquinho mais forte E é muito gostoso assim A gente poder Estar com os amigos Assim Essa turma gente boa Que foi com a gente Né Poder passar aí Uns dois dias aí na mata Sem comunicação Muito legal Claro que a gente É Dá uma diminuída no vídeo Pra não ficar muito longo Pra vocês Mas a gente faz com muito carinho Peço aí pra cada um aí Que compartilhe Curte Deixa aí seu Seu comentário E se você tá assistindo a gente Pela televisão aí ó Faz a sua inscrição também No canal é bem legal Que daí tu recebe a notificação Quando a gente posta coisa nova Aí um pedaço bem estreita Que a gente passou Né Ali na frente vocês podem ver Tem umas estruturas ali Né Então tivemos que Com bastante cuidado O Bruno mesmo E é louco Porque quando o da frente Move um pouquinho O de trás Já move mais um pouco E o que tá lá atrás Às vezes vai reto E depois já tá lá no começo De novo É A cobrinha ali ó Muito legal Muito legal Muito legal Mas esse lugar é um lugar Bem bonito assim A gente conseguiu capturar Várias espécies de peixe Aruanã É Cachorra Bicuda Pirapitinga Foi bem bacana mesmo Olha a gente vindo aí O sol já tava ali escondido Atrás das nuvens E essa mata aí Enche o nosso coração de alegria Né Muito bom ver uma floresta verde assim O rio aí já tá um pouco mais calmo A gente já tá quase chegando aí A nosso destino A nossa volta Olha só Tem horas assim que é bom nem falar nada É só ficar admirando Né gente Se você também tem vontade De fazer um acampamento desse aí Fala com a gente aí Deixa seu comentário aí A gente tá bolando aí Trazer alguns inscritos aí Pra poder tá nesses acampamentos As montanhas atrás Solzão vindo Aí nesse momento Eu já Diminuo um pouquinho Baixo um pouquinho Pra vocês verem Onde a gente tá de perto Assim ó E a gente sobe Pra mostrar Até onde a gente vai chegar Vou mostrar pra vocês aí O nosso ponto final É Só que eu fui muito longe Então quando a gente chegou Já tava um pouco mais escuro Não deu pra filmar direito Mas aí de cima Vocês vão ver Que imagem linda Gente Muito bonito Nossa eu assim Eu sou muito fã assim Do pôr do sol Eu gosto muito de ver E é bacana Porque eu tô vendo Praticamente junto com vocês Essa imagem Ó lá naquela praia Lá da frente É onde a gente vai parar Com os caiaques Tá vendo? Fiquem todos com Deus aí Com essa imagem bonita Obrigado de cada um Você que chegou até aqui no vídeo Tá assistindo a gente Você Você é muito especial pra gente Tá? Um grande abraço E tamo junto Tchau 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 Tchau